Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos d'Água Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul Como é que é o nome do rapaz? Eu falei agora, valente na mesa lá que tem o papelzinho Maurício Costa Maurício Costa Olha só, eu fui lá dentro olhar agora E já tinha me esquecido, agora não esquece né Maurício né Pessoal, o Maurício Costa Pediu pra nós, ele viu o outro vídeo das ferramentas Que eu tinha gravado E ele pediu pra gente fazer um videozinho Que ele se interessou, achou muito interessante A minha bombinha, aquela de botar óleo que passou na corrida A Rosa pega a outra bomba lá, já vamos falar das duas já Tá pessoal, eu tenho uma aqui bem interessante É bem fácil de usar, o Jonas vai botar ali, já vai começar a usar Deixa eu virar aqui O Jonas já tá com ela armada aqui né Deixa eu mostrar ela aqui né Tá pessoal, essa aqui é a bombinha ó Tá, como é que foi feita essa bombinha? Essa bomba aqui é de uma caminhoneta daquelas bestas né As bestinhas, aquelas towners né É towners né, aquelas pequenininhas né A towner tá, é a bomba de óleo do motor da towner Essa aqui Essa aqui eu uso pessoal mais pra botar óleo em câmbio Quando o óleo é fininho né, não é óleo 90 né É óleo hidráulico, óleo hidráulico pra direção Esses óleos mais finos tá Eu uso essa bomba aqui que ela puxa legal Tá Dá uma tocadinha ali Jonas Ó, eu vou botar aqui Deixa eu ver se vocês conseguem Tem que tocar ligeiro Jonas, porque agora até ela puxar A gente não fez ela puxar né Aí ó, puxou Tá começando a sair ali ó Até ela puxar ela demora um pouquinho as vezes tá pessoal Deixa eu ver aqui se eu consigo Ficou meio Teve que empurrar um pouquinho Será que não dobrou a ponta da mangueira lá dentro? É, pode não Não vai puxar Tá saindo ali mas não Até ela, até saiu o ar dela né Porque ela fica seca né Ela demora um pouquinho Já tentei puxar Tá, espera só um pouquinho Tá, deixa eu falar mais um pouquinho dela Depois a gente vai mostrar Porque daí eu vou largar a câmera Eu faço ela funcionar Então tá pessoal Aqui a gente troca o litro aqui de baixo Tá E daí não precisa tá misturando óleo né A gente só tira o óleo dela né Às vezes ela demora um pouquinho pra puxar né Porque até encher o canudo embaixo Que nem a Rosa disse Pode ter ficado contra lá É porque o litro não tá encaixado É, os outros litros né Levanta esse Esse aqui são finos Eu fiz pra um litro fino Eu me esqueci do litro grosso ó Mas esse aqui é fácil da gente Adaptar ela também Beleza? E eu tenho a outra bomba Ó o João vai tocar ali pra Puxar Ela puxa Depende da uma mexidinha no litro Pode ser Tá pessoal? E eu tenho essa outra aqui Que quebrou Que agora Que é um de Até eu tava tocando com a pneumática Isso aqui ó Tá vendo lá o óleo? Olha o óleo ali Olha só como Como puxa o óleo ó Tá E E essa bomba aqui É um extintor Tá pessoal? Com uma bomba Do motor CHT Tá? Bomba de óleo também A gente furou Enfio ali pra dentro né Fez a A colagem ali Que ali na realidade É um caninho Que eu botei pra dentro A gente corta o pescador ali E cola né Faz com a colinha Uma Uma Um pouco Post-poll né E a válvula aqui dela Tá pessoal? Tem uma válvula de alívio Aqui a gente cola também Com post-poll Tá? Funciona perfeito Essa aqui eu boto Óleo 140 Óleo 90 A gente deixa mais Pra esse óleo mais grosso Puxou Jonas? Então pera aí Só um pouquinho Vou fazer um corte no vídeo aqui E já mostro pra vocês Olha só aí Vou tentar pegar o Jonas Tocando Tá vendo a velocidade Que o Jonas tá tocando? Olha só Quando tá saindo óleo Deixa eu pegar os dois Juntos aí Vendo aí pessoal? Beleza né? É só porque Eu tava gravando na hora né? E o Jonas não tem tanta experiência Tem que dar uma velocidadezinha Assim Ela já pesa Tu tem que dar aquela Embalada assim Pra ela dar aquela pesada Depois que pesou Que saiu o ar de dentro dela Fica top né? Só que eu tô achando Que se enfiar ali Vai dobrar a ponta do cano Não Deixa eu ver aqui Não Olha lá ó Tá? Puxando normal Tá? Aí o que que o cara faz? Agora o Jonas vai lá Olha só como é barbado aqui A gente tá com essa montana aqui Que levou uma colisão né? E a gente tá fazendo Não vai dar vídeo dessa Dessa montana aí De repente uma explicação sobre ABS ou alguma coisa Ó a Rosa vai colocar lá no furinho Tem o ganchinho lá Do cano É assim mesmo Rosa E o Jonas vai Tocar aqui Vai todo esse aqui Mais 600 do outro Vai ser um litro e 600 do Do outro Isso É depois o Jonas bota os 600 aqui dentro Completa esse aqui Vai ser um litro e 600 Sim O inscrito achou interessante A gente faz um videozinho Aí ó Já foi meio litro ó Só o bra... Ué? Já encheu? Não pode? Já encheu? Não pode? Pode Pode? Com seis... É que ela tinha quebrado a tampa aqui né Ah é Não foi todo o óleo Desespera um pouquinho né Depois a gente dá uma olhadinha no nível Como o câmbio Bem dizer igual Bota dentro do outro lá Jonas Só passa pro outro lado lá Isso aí Agora aí deixa aí ó Olha só como é fácil De guardar agora ó Agora guarda ó Pendura ali Tá Tá na mão A gente sempre bota assim ó Jonas ó Olha só como é beleza aqui ó Olha só Já fica no carrinho ó Show de bola Beleza pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo aí Deixa um joinha Deixa um joinha Deixa um like aí E se você deixar uma sugestão aí Que você quer ver alguma coisa que tá dentro da oficina Que chame a atenção A gente mostra né Isso aqui fui eu que fabriquei né Tava naquele vídeo aí Das ferramentas fabricadas né Pela Total Mecânica De sugar Mostrei Tá pessoal É fácil tá pessoal Olha aqui ó Vou repetir aqui ó Tá vendo aqui ó Dá uma pendidinha nela aqui assim Deixa eu botar em cima da banca aqui Que vai ficar melhor Tá Essa aqui Essa aqui é muito top Essa aqui tá Ela cabe Dois litros de óleo dentro Aqui ó Deixa eu virar aqui Mostrar mais um detalhe Dessa aqui Vai virar ela aqui Ela fica de frente Tá Eu tenho o nível aqui dela Tá pessoal Quando eu encho ela de óleo Eu tenho nível Eu fiz ao contrário Que ela cheia tá Quando a gente tá com ela cheia de óleo Ali ó Da Eu anotei ali ó Meio litro Um litro Um litro e meio E lá embaixo Aparecendo um pouquinho Ainda fica um pouquinho de óleo dentro da máquina Fecha os dois litros né Então tu vai botar o óleo num câmbio Vai completar o óleo num câmbio Vamos dizer Tu vai botar Ali Fechou 500 gramas Se tu abaixar o óleo Quando ele tá cheio né Abaixar até ali Dá 500 gramas né Um litro E assim por diante Tá Solda o caninho aqui ó Faz um caninho virado aqui E outro virado lá Que nem os tanques de tobata né Aí fica o nível aqui Pra te poder ver Ali a gente fez um furo Quer dizer A gente não Eu fiz o furo Costume de dizer Fiz o furo ali Botei um ferrinho pra cá né Pra pescar lá do fundinho né Encaixei esse caninho que eu botei ali Encaixa na bomba A gente fez tudo com cola aqui né O caninho é soldado no extintor tá Aí fica só a pontinha pra cá Daí tu chega aqui e encaixa ela com a colinha né Pra não dar vazamento Aliás sempre fica gorduroso de óleo Que a gente derrama às vezes né Soldei uma chapinha aqui Pra botar um parafusinho Pra equilibrar ela aqui E aqui em cima eu botei um Uma manivelinha de De câmbio De vidro de fusca tá Encontra fácil É baratinho Olha lá o óleo Olha só como manda óleo Olha só ali ó Tá vendo o óleo passando? Ó E quando você quiser tocar de volta Traz o óleo de volta Vai puxando o óleo de volta Olha lá puxando ó Vai passar aqui o óleo Olha ali puxando o óleo De volta Viu só? Olha lá Vamos botar ali ó Agora olha lá Indo de novo Tá pessoal? Isso aqui um dia eu botei A pneumática grande aqui em cima E fui tocar Não foi com a furadeira Fui tocar isso aqui Rapaz Arrebentou o cano aqui A pressão que manda isso aqui Tá? E essa aqui é uma de CHT Tá? Aqueles motorzinhos de Corcel Del Rey De Pampa O motorzinho aquele né O CHT E pode você achar outra bomba de motor E fazer também Vai dar certo Tá? Aqui bota a manivelinha aqui ó E Tudo certo Então tá aí E a outra aqui ó pessoal É uma de É uma de Da Towner né Olha aqui ó Ela já tem o caninho aqui pra baixo É só você botar o cano aqui Beleza? E você Aqui eu fiz uma chapinha com caninho soldado né E botei uma Uma biqueirinha daquelas de mangueira Com dois parafusinhos e Tchau né Aqui eu nem colei o negócio da pressão do óleo Tá? Porque Não vai atingir A pressão pra abrir A pressão de óleo Beleza pessoal? Espero aí ter ajudado vocês aí Que queira fazer Isso aqui é prático Tu viu ali como é prático? Botou O Jonas não tem muita experiência Porque o Jonas achou que tava seco e tal Mesma coisa aqui ó Ah e aqui a biqueira também ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Um caninho de bronze ó Viradinho pra te poder engatar no 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 Óleo aqui ó Você puxa o óleo aqui Quando você torcer aqui de volta Ela traz o óleo de volta pra dentro do litro Tipo assim Quando você encheu lá Tu viu que o Jonas tocou de volta ligeirinho É Daí puxa aquele óleo de um pouquinho de volta né De dentro do câmbio Então é bem legal Daí tu consegue botar e tirar um pouquinho de óleo ali Equilibrando até ficar certinho É muito massa a maquinazinha Tá? Tá aí Se alguém copiar a ideia aqui e fizer Manda um comentário aí Que eu mostro no canal aqui tá pessoal Eu mostro Você manda foto aí Eu mostro no canal O que você fez É muito legal Beleza? Então tá aí Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto